Música Tudo acabado, cada um pro seu lado, a vida vai prosseguir Nós já nos amamos, já nos esgotamos, foi lindo enquanto durou Aceite a verdade, a realidade, não se pode enganar O amor quando acaba, é uma fonte que seca, que não volta a jogar Tudo acabado entre nós, não há mais nada Tudo acabado entre nós, é o fim da estrada Tudo acabado entre nós, ninguém tem culpa O importante é viver, o importante é amar, a vida continua Olha o futuro, com otimismo, tudo há de dar certo A qualquer momento, um novo amor vai surgir, estarei sempre por perto Serei seu amigo, se você precisar, te darei meu apoio Não olhe pra trás, pois um novo amor, há de lidar com o porto Tudo acabado entre nós, não há mais nada Tudo acabado entre nós, é o fim da estrada Tudo acabado entre nós, ninguém tem culpa O importante é viver, o importante é amar, a vida continua Tudo acabado entre nós, ninguém tem culpa Tudo acabado entre nós, ninguém tem culpa O importante é amar, o importante é amar, a vida continua O importante é viver, o importante é amar, a vida continua